Olá, me chamo Emily, sou mãe, sou co-especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor, também certificado pela Associação Montessori Internacional e estamos aqui para ajudar você a ver melhor com as crianças. Hoje vamos perguntar para Emily, começando por como é, o que é o Montessori para você? Mas eu quero saber o Montessori não na sua visão de profissional, de coach ou mesmo de professora, educadora, Montessori. Eu quero saber assim, na sua visão de mãe, o que é o Montessori? Ai, ai, grande pergunta. Acho que a gente poderia ficar muitas horas falando, mas de maneira bem sintética, o Montessori, a primeira coisa veio a mim no momento em que eu estava procurando uma escola para minha filha, então foi realmente a escolarização dela e eu profissionalmente acompanhava adultos no desenvolvimento deles e eu queria encontrar algo equivalente para as crianças, então ter uma abordagem muito respeituosa do potencial de cada um e, principalmente no caso, o potencial das crianças. Então, Montessori apareceu para mim como uma solução para essa necessidade muito prática que eu estava tendo de escolarização das minhas filhas. Então, você tem várias filhas, não é só uma? É três. E você conheceu Montessori, você já tinha quantas filhas? Então, para a primeira filha, eu comecei a me interrogar com as diferentes pedagogias e as pedagogias que a gente chama alternativas. E já na época, eu conheci Valdorf e Montessori, principalmente. Aí, quando a minha segunda nasceu, na verdade, quando a gente escolarizou a segunda, foi aí que eu escolarizei ambas na escola Montessori. E a terceira, que agora tem sete meses, que é um bebê ainda, já nasceu, eu estava em formação Montessori, então ela já nasceu naquele ambiente Montessori em casa e com a modificação, a transformação que eu pude ter também como adulto. E ela vai começar também no ambiente Montessori. Então, assim, eu queria saber casos, né? Coisas que você possa contar para a gente. E também, eu queria saber o que mudou, né? O que Montessori te trouxe, que te ajudou no seu papel como mãe? Então, eu acho a primeira coisa, eu hesitei muito. Então, eu era coach, trabalhava muito em empresa e acompanhava pessoas do mundo corporativo na transição profissional. E, nesse momento, quando as meninas começaram a entrar numa escola Montessori, a primeira coisa que eu observei muito prática foi a mudança delas. Então, na época, eu nem imaginava, assim, ter essa transformação minha, né? Mas eu via que elas voltavam de casa, voltavam para casa depois da escola e tinha ordem. Não sei, elas chegavam, já tiravam o sapato, colocavam o sapato um do lado do outro na entrada de casa. Aí, iam tomar, esse é o segundo ponto, então, o primeiro é a ordem, o segundo ponto é a autonomia. Então, elas iam na cozinha, se serviam água, tomavam água, iam tomar banho sozinhas. Então, teve uma série de mudanças que ocorreram nela. E foi nesse momento em que eu decidi fazer a formação, não necessariamente para me tornar professora. Foi até um grande dilema, porque eu imaginava, poxa, eu vou fazer mais uma formação, mas será que realmente eu me vejo como professora? E eu entendi que não, o principal que eu buscava na formação, eu poderia me tornar ou não, mas o principal é que eu estava buscando uma mudança própria, né? Eu queria mudar, eu queria me alinhar ao máximo às minhas expectativas como mãe e a esse acompanhamento que eu poderia trazer das meninas. E foi nesse momento que, então, eu me formei, as transformações foram, a principal foi o olhar que eu tinha das crianças. Então, acabou, birra, não existe mais essa palavra para mim, eu não falo mais. Aqui na França, eles falam muito de caprice, né? Então, são palavras que eu não uso mais. Por quê? Porque eu entendi que são palavras que a gente usa como adulto porque a gente não entendeu alguma coisa, alguma mensagem que as crianças estão passando. Então, o meu olhar da criança mudou. Eu entendo que elas têm as soluções, as chaves do desenvolvimento delas. E a minha função ficou muito mais leve também, porque o que eu pensei é eu preciso tratar o que é importante para mim e resolver, quando tem aqueles altos e baixos emocionais, né? Saber o que me pertence mesmo e não falar a criança está sendo insuportável, é muito difícil essa convivência em casa. Qual que é a parte minha que é importante de eu resolver? A minha criança interior, como é que está nessa história toda, né? Então, essa foi uma grande transformação própria. E saber também essa leveza da maternidade, a saber como é a criança que tem as chaves, a minha missão ficou de cuidar de mim e de observar minhas filhas. E, através dessa observação, saber o que elas estavam, as mensagens que elas estavam me passando e aquilo que elas estavam precisando em cada momento. Porque hoje são três faixas etárias diferentes, né? Eu tenho uma que tem menos de um, tenho uma que tem menos de seis e uma que tem menos de oito. Então, acho que seria isso. E se a gente falar, assim, de um caso prático, tanto na parte da ordem, o que mudou no seu dia a dia ou na sua casa como ordem? E a outra também seria, assim, o que você faz, né? Quando tem birra, quando um adulto de fora enxergaria e falar assim, não, mas ela está com birra. O que você faz no momento ou antes? Então, no caso da ordem, coisas muito práticas, que é a gente aprende mesmo a adaptar o ambiente à criança. E, a partir do momento, então, tem a adaptação, por exemplo, saber que hoje as meninas se vestem sozinhas porque elas têm aquela... tudo está em cabide, tem pouca roupa. E eu acho que essa é a segunda coisa. Minha casa ficou minimalista. Então, a gente tem pouco e tem bom. Então, o que tem é realmente... Até nos jogos a gente fez uma grande seleção, mas eu vejo que quando a criança tem coisas... A partir do momento que a gente começa a ter muito, é difícil para a criança manter as coisas em ordem, né? Quando ela tem dois, três jogos, que os jogos vão mudando toda semana e tudo, fica muito mais fácil de ter a ordem. Então, isso eu diria prática. As roupas, por exemplo, uma caixinha na entrada para ela colocar as coisas dela, antecipar o que as crianças vão precisar para ser ordenadas. No caso da birra, eu acho que essa é uma transformação ainda maior, que é, em número um, tomar a decisão de não aumentar mais o tom de voz. Então, eu resolvi, em algum momento, que eu não gritaria mais com as crianças, que eu faria o necessário para entender o que elas estão precisando, mas que eu não elevaria mais o tom de voz. E estou pensando numa história prática em relação a isso, que é bem recente, de hoje de manhã. História fresquinha. Isso. Hoje de manhã, então, a minha segunda, num determinado... A gente estava fazendo um conselho familiar. Então, estava todo mundo sentado em volta da mesa, terminando o almoço, e a ideia do conselho é que todo mundo traz uma coisa que gosta e uma coisa que gostaria de fazer diferente. E chegou o momento da minha segunda filha, ela saiu da mesa, ela não tirou os pratos, e aí começou a chutar o sofá. Aí a gente sentiu, né? E outros adultos de casa, assim, a atenção um pouco subir. Falar, peraí, está faltando de respeito, a gente está num momento importante, mas é um momento adulto, né? E eu conseguia ver isso. E no caso, como para mim não existe birra, existe só algo que a gente não está entendendo, eu fui falar com ela. Só restabelecer as regras. Então, eu falei, olha, se você quer sair da mesa, está tudo bem, mas a gente sempre tira o prato antes de sair. E ela tinha pego também o sobremesa e estava indo comer o sobremesa na mesa. E eu disse outra vez, né? O sobremesa você come na cozinha, você não come na sala. E voltei. E o meu marido, eu vi, ele estava se segurando para não ir falar, como é? Você vai deixar ela comer lá na sala? Eu falei, deixa, deixa, deixa acontecer. E ela continuava chutando, porque que ela chamava atenção. Mas a gente não entrou nessa discussão, a gente não se deixou transbordar as emoções e continuamos a nossa conversa na sala. E o que aconteceu? Chegou um momento, ela entendeu que era desinteressante ter aquele comportamento, que ela não ia chamar a nossa atenção chutando. É difícil, né? Porque, às vezes... Então, o que vocês enxergaram, o que você enxergou, que estava por trás dessa birra, seria, na verdade, ela buscando atenção. Buscando atenção. E eu acho que aquele momento de conselho familiar, ela não estava afim. É só isso. Ela estava afim de outra coisa e a gente falou uma vez ou duas para ela ficar e ela não queria. Então, foi isso. E aí, se terminou, como ela parando de chutar, porque não estava servindo a nada, e como a gente ia falar das regras, ela fez exatamente aquilo que a gente ia falar, mas discretamente. Ela não queria... Claro, para a criança depois, assim que ela teve, voltar para a cozinha, comer o sanduíche, assim, o sobremesa, né? Não ia rolar. Então, ela esperou que todo mundo saísse, ela arrumou as coisas que ela tinha feito, voltou para a cozinha, guardou as coisas, e a gente deixou só o prato dela, ela guardou, e deu tudo certo. Então, são mudanças do cotidiano mesmo. Então, uma última pergunta. Para aquelas mães e pais que estão conhecendo o Montessori agora, que estão conhecendo uma nova forma de enxergar a criança, uma nova forma de lidar com a criança, o que você poderia dar de ideia, de sugestão? Uau! O que eu diria, o principal é essa confiança na nossa criança. Então, confiar que a criança, ela tem as chaves para se desenvolver. E, eu diria isso, essa confiança. Claro, o estudo é importante para nós como pais, né? A gente se torna pai no dia que a criança nasce, mas tem muita coisa que a gente pode aprender. Eu acho que a segunda coisa seria o aprendizado constante. E, a terceira coisa, se perdoar também e ser doce com a criança e doce consigo. E saber que não é necessário que a gente pode sair de uma relação de poder. Então, a gente pode sair de uma relação de autoridade, a gente pode sair de uma relação de conflito para ir em uma relação muito mais colaborativa. Tá ótimo. Obrigado, Emelie. Avec plaisir. Obrigado.